CD3399111443, hein, Jutelão? Olha! Boa tarde, Nico! Sou a Geina, do bairro Planalto, minha princesa Eloá. Completou dois meses na semana passada, chamado mês-versário. Felipe, quando era editor do... Da Hora do Veneroso aqui, até sai isso no Diário do Doce de Ontem, vocês lerem a matéria? 15 anos de Balanço Geral? Tem a foto do editorzão lá. É, é... Alô, DRD! Obrigado aí, viu? O Arley! Aí, lá o Felipe, quando eu editava o Hora do Veneroso, ele sempre colocava, mês-versário. É. Aí, ó, mês-versário. Mande um abraço pra vó Coruja Zeny. Estamos aqui ligadinhos em vocês todos os dias. Jaina Siqueira, um beijo para a Eloá e um beijo pra vovó. Vovó Coruja Zeny. Qual vovó que não é coruja? E qual vovó que não é coru... Corujo? Que corujo, Lamonê? Tem corujo, não? Tem, Felipe? Corujo? Hã? O marido da coruja se chama Corujo? Corujo. Daqui a pouco, alguém que mexe com animal, manda aí pra mim aí, telespectador aí. Pessoal da Zoa, da Zoa aí, ó. Me ajuda nisso aí. Corujo! Corujo! Olá, boa tarde, Nico. Sou da cidade de Goiães, Minas Gerais. Adoramos ouvir seu programa aí, sim, ó. Meu filho tem um aninho. Se ele estiver dormindo, ele acorda só pra assistir você. Claro, é bagunçado que nós ficamos arrumando a abertura. É! Bom dia, Leste Nordeste. Vamos mudar essa abertura, viu? Hã? Fala alto? Ah, o Gabigol que aumenta ou abaixa lá, gente. Ah, Gabigol, tô falando alto assim? Vamos mudar a abertura pra não acordar esse anjinho aí, ó. Vamos começar assim, ó. Bom, não, silêncio não. Bom dia, Leste Nordeste. Não, bom dia. Hã? Aí sim, hein? É! Acorda só pra me assistir, ó. Quando você aparece, olha o que ele faz. Olha lá, mãe. Quando eu apareço na tela, fica rindo e gosta muito. Um aninho. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita. É bonita. Viver. Ah, que cê deixa, rapaz. Sou a Wanda. E ele se chama Davi. Davi, que venceu o Golias. É, Davi. Quando você crescer, você olha por mim aí, hein? É, um Golias por dia. Ah, ela lá. O que ela tava fazendo aí? Boa tarde, Nico. Bom trabalho pra vocês. Vocês são nota mil. O seu programa é ótimo. Um beijo pra todos vocês. Maria Moura. É, Moura? Eu sou Moura. Eu sou Moura. Eu tô procurando meus parentes de Moura, que são ricos, hein? Que tem terra. Vai que tem um pedaço de terra lá que tá no meu nome, né, Labonia? A gente nunca sabe. Atrás do muro? É, ué. Pode ter um pedaço de terra. Alô, Maria Moura. Falou que é São José do Acácio? É parente. Boa tarde, Nico. Aqui é o Juninho do bairro Vitória. Fala, Juninho. Tamo junto. Gostaria que você mandasse um abraço pra todos na TV Leste. E para a minha mãe, Dagmar. Fica em paz. Marcos Júnior, um beijo pra você, um beijo pra sua mamãe. E um beijo pra todos da TV Leste. 41 anos, fi. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e sua família também, meu amigo. Amém? Aqui é o Ronaldo de Teó, bairro Freidimas. Manda um alô pra nós aí, meu amigo. Vamos mandar um balança lá pro Freidimas. Balança, Freidimas. Lá em Tchó-Tchó. Próxima. Olá, Nico. Meu nome é Wesley. Tava sumido, hein, Wesley? Poxa vida. Moro na cidade de Teóflotono. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanjo Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família e pro meu amigo Jeremias. Ele não esquece esse amigo dele de jeito nenhum, né? É pra ele... Não. Não. O Wesley, se estivesse junto com o Jeremias na Quacaçamba, o Wesley vai... Pode ir, Jeremias, que eu vou conceder até o final. É, 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 é. Se o Jeremias estivesse ali, na ribanceira, é o sarto fora. É, não é, tem canoa furada não, você tá doido? Chuchu, moço? Chuchu tem gosto de quê, Lamone? Você misturado com a carne, tem gosto de carne. Ah, boa tarde, Nico. Vocês são demais. Todos nós... É, é, todos nós estamos aqui ligados na TV. Vamos almoçar? Sim, sim. Hã? Água? Que água? Você vai comer a comida e a água você pega na geladeira bebendo? Que diretor chato, gente. Que refri, rapaz. Nós cortamos refrigerante. Cortamos refrigerante e a gente sabe. Que Deus abençoe sempre vocês aí. Daniela. E se quer aquele negócio, aquela moela? É, tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. Eu amo ela. Amo ela. Hã? Amo ela. Hã? Falando nisso, deixa eu aproveitar essa foto aqui. Mandar um abraço pra família. É, a família eles vão estar rindo. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço caprichado pra eles ali. Mataram foi cinco frangos pra fazer almoço pra mim sábado. Hã? Eu comi, menino. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós aqui do bairro Palmeiras. Josué Rodrigues. Ei, Josué. Quando o Lamoni escuta o nome desse bairro, ele chora, né? Tudo ele leva pro lado do futebol. Ele fala Palmeiras. Ele começa a sentir o lombo doendo. É, um beijo. Pra turma do Palmeiras. Palmeiras, Vila Alzanã. E é tudo nosso. Vem comigo aqui. Hora do primeiro intervalo aqui no BG. Hora certa chegou pra gente. Meio dia, 33. Ah, o Panterinha tá de férias, né? É, quem tá aí é o Ventilator. Hein? Love? Você chama de Love? Oh, Love, seja bem-vinda a nossa equipe. Eu volto e já já o viva-se. Eu volto e 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 já o viva-se.